Alô, é da rádio? Vocês também fazem podcast? E aí galera, aqui quem fala é o Irineu, o Pug, CEO da Insidercom. Hoje vamos falar sobre conteúdos em áudio. Você sabia que esse tipo de comunicação é rápida e fácil de ser consumida pelo seu público-alvo? Por esses motivos, são também os meios mais eficazes para promover sua marca entre seus clientes e engajar seus colaboradores. Acesse www.insidercom.com.br e saiba mais. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o Insidercast. Lambejos! Olá, aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insidercast. E hoje nós vamos falar sobre experiência do cliente. Você deve ter percebido que com o avanço das redes sociais, com o avanço da tecnologia e principalmente da internet, as pessoas têm muito mais condições de procurar informações, condições de exigir que as empresas se posicionem e principalmente condições de se aprofundar um relacionamento com as próprias empresas. E a empresa que quer se destacar nos dias de hoje é muito importante que ela tenha várias e várias coisas que as destacam. E uma delas é a experiência com o cliente. Mas como você pode fazer isso? E no episódio de hoje, se você é empresário e você é empresária, você vai descobrir. E para responder essas e outras perguntas, nós temos aqui a Luciane Testoni França. Ela é gerente de comunicação e informações gerenciais na Viva. Luciane, muito obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda ao Insidercast. Obrigada pelo convite, Cleiton. E time da Insidercast, é um prazer estar aqui hoje. É um prazer poder dividir com vocês um pouquinho da minha experiência com toda a audiência desse podcast tão especial. E, como sempre, nós temos aqui também na nossa mesa, Fábio Oliveira. Tudo bem, Fábio? Opa, Cleiton. Opa, Luciane. Bárbara. Muito prazer participar desse bate-papo aqui com vocês. Prazer é meu, Fábio. E também nós temos a Bárbara Rodrigues. Oi, Bárbara. Tudo bom? Oi, Cleiton. Oi, Fá. Lu, seja muito bem-vinda. E oi pra todos os Insiders que estão nos acompanhando. Lu, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria saber de você qual que é a importância de ter uma cultura voltada pra experiência do cliente? e como que a Vivo traz esse tema pra dentro de casa, né? Como que a Vivo trabalha nesse sentido? Bom, Bárbara, esse tema é um tema que está muito enraizado na nossa cultura. De forma inicial, a Vivo, ela possui um grande respeito ao consumidor. E ela dá aos clientes a oportunidade de falar conosco da forma que ele desejar e que ele achar melhor. Então, hoje, o grande propósito da Vivo é digitalizar para aproximar. Esse propósito, ele foi lançado em 2019. E nós nunca imaginamos que ele faria tanta conexão com tudo que a gente está vivendo. No momento, o momento onde o digital, ele conectou pais e filhos, professores e alunos, médicos e pacientes. Então, dentro desse contexto, a Vivo possui um grande respeito, onde ela dá essa oportunidade de falar conosco independente do canal que o cliente desejar. Hoje, os clientes podem nos contactar seja pelo atendimento online, seja pelo atendimento telefônico, ou através do nosso aplicativo Meu Vivo, onde tem uma impossibilidade de formas de resolver seus problemas, ou até resolver alguma situação que seja necessário, ou através da nossa inteligência artificial, que é a Aura. Então, resumindo, a gente tem isso no nosso DNA, a excelência de atender nossos clientes da forma que ele desejar e escolher. Então, eu acredito que isso faz parte do nosso DNA. ter esse propósito já é colocar os nossos clientes no centro. E por falar em DNA, eu queria falar um pouco do coração da empresa, que é o colaborador. Eu vivenciei isso no ano passado, estava trabalhando numa multinacional, uma seguradora, e a gente fez um trabalho na época da pandemia, comitê de crise, para comunicar mais de mil funcionários na ocasião, logo que aconteceu o fechamento dos escritórios. E, assim, a comunicação exerceu um papel fundamental. E eu lembro com muito carinho o quanto foi um movimento de muita empatia e proximidade com o colaborador naquela ocasião. E navegando um pouco nessa questão do coração da empresa, que é o colaborador, tudo começa com o colaborador. Eu estou curioso para saber como que foi esse projeto de home office da Vivo, como que foi feito esse trabalho de comunicação por trás de tudo o que aconteceu, e como que o colaborador ele viu as iniciativas que a Vivo implementou na ocasião. Legal, Fábio. Esse é um projeto que nos orgulha demais. Nos orgulha porque a Vivo já oferecia aos colaboradores a opção de trabalhar em casa duas vezes por semana. Isso já era uma prática da empresa, é uma prática bem estabelecida já. nós chamamos o programa de mobility. Então, as pessoas já tinham essa prática no seu dia a dia, já instaurada, né? Mas, ao se deparar aí com a pandemia e preocupada também com o bem-estar dos colaboradores, a Vivo ela agiu muito rapidamente, ela se organizou e ampliou o programa de mobility de dois dias para cinco dias. E todas as equipes de todas as regiões do Brasil começaram a trabalhar de forma segura em casa. então, em nenhum momento nossos serviços foram impactados. Pense, nós estávamos num momento de crise também, né? Todas as pessoas precisavam de conexão, a digitalização que a gente precisava, o digitalizar para aproximar era muito mais latente, a gente precisava entregar isso aos nossos clientes, né? Era um momento que era o único, a única forma das pessoas se aproximarem era através do digital. internacional. Então, a Vivo agiu de uma forma muito rápida para colocar essas pessoas em casa, trabalhando em segurança e mais uma vez o propósito da empresa ele ficou muito mais latente, digitalizar para aproximar e fortaleceu ainda mais o espírito de pertencimento do nosso time. Então, as pessoas hoje são muito orgulhosas e muito gratas por poderem fazer parte de tudo isso. O movimento foi super grandioso, movimentou várias áreas da empresa, no ano passado a gente ganhou um prêmio inclusive de inovação por ter conseguido fazer isso com milhares de pessoas. O projeto foi muito rápido, como a gente já estava estruturado para isso, para passar de dois dias para cinco, foi muito fácil e muito rápido. Então, em duas semanas toda a empresa já estava trabalhando de uma forma segura em casa. E, como todo o time em casa, é lógico, a gente tinha um grande desafio de promover ações de engajamento, ações para manter essas pessoas engajadas e próximas. Ao invés de um cafezinho, você não tinha mais um cafezinho para tomar com seu amigo no horário do expediente. Então, a gente tinha que promover ações, promover momentos para que as pessoas pudessem se conectar de novo. Por mais que a gente tinha reuniões de trabalho acontecendo, a empresa não parou nenhum momento de trabalhar, a gente precisava também trazer a interação para as pessoas. Então, a gente teve várias ações de engajamento, a comunicação foi muito forte, primeiro comunicando, sendo muito transparente, transparência é algo que a gente prima muito dentro da Vivo, então, trazendo toda a transparência para os nossos colaboradores e também promovendo algumas ações de engajamento. Posso indicar duas aqui que foram, tiveram aí um uma receptividade muito boa, a gente, inclusive, elas estão já planejadas para acontecerem esse ano, porque elas tiverem um retorno nos nossos colaboradores muito forte, as pessoas gostaram muito de participar, enviaram também muitos comentários positivos, a gente percebia que gerava um buzz legal, então, a gente vai manter no nosso planejamento desse ano. Uma delas é o talento vivo, o talento vivo, ele busca apresentar para a empresa e para todos os nossos colaboradores, colegas, os talentos dos nossos colaboradores, como cantar, dançar, cozinhar, a gente tinha colaboradores que tinham bandas, se apresentavam e a gente não conhecia, então, era um momento de grande descontração, a gente promoveu um concurso, as pessoas se cadastraram, nós temos hoje uma ferramenta chamada Workplace by Facebook, que é uma ferramenta interna, onde todas as pessoas se encontram e podem interagir, através dessa ferramenta nós promovemos esse concurso, as pessoas votaram e a gente foi aí mostrando cada semana um talento novo para todo mundo, então, isso gerou uma repercussão enorme, as pessoas tinham assim, um momento de descontração a mais, isso foi muito legal, nesse momento, a gente conheceu bandas também, então, quando a gente começou a promover a música, a dança, o cozinhar, ah, eu tenho lá um talento de cozinhar um prato diferente, eu fazia uma gravação e dividia isso com todo mundo, isso ia gerando aí uma movimentação incrível, então, conhecemos também várias bandas, no meio desse tempo promovemos também um concurso da banda vivo, já tínhamos uma banda que pudesse nos representar, essa banda inclusive no final do ano, ela participou de um evento nosso de reconhecimento, fechando o evento, então, assim, a gente foi arrumando ferramentas que a gente não conhecia, e que as pessoas também não imaginavam que a gente pudesse fazer, formas diferentes de trabalhar, a pandemia trouxe aí para a gente um número de oportunidades incrível também, de se relacionar, de se aproximar, né, conhecendo um talento novo de uma pessoa, podendo ter um papo diferente com aquela pessoa que, muitas vezes, eu só conversava com ela sobre um projeto, ou algo que a gente estava desenvolvendo no trabalho, então, esse foi um projeto que a gente gostou bastante, com certeza ele vai continuar durante esse ano de 2021. Outra ação que fez muito sucesso também foi a indicação de influencers, então, começamos a buscar pessoas que representassem os grupos e as áreas da empresa, e pudessem aí disseminar nossa comunicação, no momento que a gente está em casa, no momento que a gente não consegue unir tanta gente, não consegue ter aquelas comemorações de aniversário que toda empresa tem, comemoração de promoção, ou qualquer coisa similar, a gente começou a identificar, primeiro nós fizemos um concurso para saber quem queria, quem gostaria de ser um influencer da comunicação, montamos aí um script, o pessoal participou, e houve uma votação, a partir disso a gente definiu 12 pessoas que foram identificadas como influencers da comunicação, e essas pessoas eram nossas facilitadoras, então, elas tinham a comunicação, nós tratávamos essas pessoas de uma forma diferente, elas eram nossas influenciadoras, então, elas tinham um kit boas-vindas, elas recebiam as informações em primeira mão, e nós também fizemos workshops para poder desenvolver algumas skills nessas pessoas, por exemplo, workshop de redação publicitária, de fotografia, criatividade, então, a ideia aqui era dar ferramentas para que elas pudessem se comunicar também de uma forma muito saudável com as outras pessoas, como a gente, o nosso grande incentivo aí era ter a comunicação mais próxima de todo mundo, essas pessoas eram nossas facilitadoras, então, elas sabendo escreveram um post legal, atrativo, elas alavancavam essa nossa comunicação, isso foi super positivo, as pessoas gostaram demais, no final do ano a gente fez uma live com os nossos executivos, como forma de reconhecer esse trabalho delas, houve um agradecimento gigante por terem participado, por fazerem parte desse primeiro grupo de influenciadores, a gente já decidiu que todos os anos a gente vai movimentar e ter pessoas novas, até para dar oportunidade para que as pessoas possam também desenvolver esses skills, comunicação é algo muito difícil, não é fácil você falar com outras pessoas, é muito fácil você falar com seu colega, mas você abrir uma câmera é muito difícil, você fazer um post para todo mundo é muito difícil, a gente tem pessoas que têm essa habilidade, mas a gente também conhece inúmeras outras que não têm essa habilidade, então elas viram esse momento como uma forma de crescimento também, de evoluir algumas características que não eram tão preparadas no dia a dia. Eu acredito que seja isso dos influencers, essas foram duas ações que a gente gostou bastante, elas foram uma grata surpresa durante o ano, a gente poderia elencar aqui outras, mas essas foram algo que a gente começou de uma forma muito tímida, a gente não imaginava o engajamento que teria e elas nos deram aí uma resposta, o público nos respondeu de uma forma muito positiva, então essas aí são duas ações que eu gostaria até de enaltecer pelo fato de elas parecerem muito simples, mas ao mesmo tempo ela deu um resultado muito grande para a gente. Que legal, né? Em tempos onde o afastamento social se tornou quase uma obrigação, vocês conseguiram ao invés de ter uma empresa desunida, vocês uniram ainda mais a empresa e provavelmente com essas ações vocês também conseguiram descobrir talentos que poderão ser usados no futuro dentro da empresa, então vocês provavelmente saíram muito mais fortalecidos. Verdade, Cleiton, na verdade na verdade a gente conseguiu aí trazer ainda mais o nosso propósito digitalizar para aproximar, então mais uma vez aí a gente a gente percebeu que um propósito que tinha sido criado um ano antes já conseguiu nos dar força aí para manter aí uma equipe muito engajada e muito mais muito mais engajada aí em todas as atividades que a gente precisava entregar, e num momento que as pessoas precisavam de conexão, né? Mais uma vez aí a gente precisava entregar essa conexão para as pessoas. Legal. Luciane, e qual a importância de mensurar os resultados na comunicação? Bom, Cleiton, contra fatos não há argumentos. Hoje eu sou responsável pela área de comunicação e informações, então eu não entrego só comunicação, eu não entrego só evento ou peças bonitas, né? Eu entrego também resultado. Então tem uma parte toda de estruturação de resultados e dados. Esses dados muitas vezes eles são usados na tomada de decisões. Então tudo ganha um peso maior e muitas vezes não precisa nem de defesa se eu conseguir medir e mostrar o resultado de tudo isso. Seja para provar a continuidade de uma ação, seja para aprovar um investimento maior, se a gente não tem os números concretos e o quanto aumentou qualquer tipo de ação, a gente não tem como provar eficácia. Então eu acredito muito na mensuração de resultados, a gente mede o tempo inteiro, eu acredito que tudo pode ser medido, muitas vezes a gente faz uma ação, não tem como medir isso, tem, tem como medir sim, tem como medir muita coisa, a gente pode entregar o resultado ou a eficácia de uma ação de muitas formas. Posso dar alguns exemplos aqui de alguns indicadores que a gente pode usar, por exemplo, pesquisa de satisfação, os influencers do canal ou mesmo o talento vivo, a gente fez pesquisa com o público, está legal, não está legal, o que vocês mais gostaram? E a partir disso a gente já consegue medir um resultado, o pessoal está gostando, qual foi a média de respostas positivas que a gente teve? Então aí a gente já consegue começar a trazer dados. Taxa de conversão, a taxa de conversão hoje é muito usada, saindo um pouco das ações, mas mostrando taxa de conversão na venda, a gente já consegue medir também resultado. Na internet, por exemplo, se a gente for para o digital, a quantidade de cliques que a gente tem em uma peça ou o tempo de permanência em uma página, número de seguidores ou até abandono, se eu tenho uma página que eu tenho, eu tive um projeto que eu tinha um número de acessos à página gigantesco, só que eu também tinha um número de abandonos gigantesco, 80% da minha página num projeto antigo acontecia, por quê? Porque as pessoas não estavam aderentes ao, a comunicação que eu estava usando não estava aderente ao que eu estava entregando, então eu precisei ajustar isso, então se eu não estivesse medindo esses resultados, eu não conseguiria visualizar isso, eu teria um número de acessos grandes, mas também teria um número de abandonos enorme, que não faria sentido, então a partir do momento que a gente mede, a gente tem resultados, a gente consegue poder até ajustar uma forma de trabalho, ter um plano de trabalho mais bem estruturado, hoje e-mail marketing, por mais que e-mail marketing não seja tão usado hoje, também tem formas de medir, taxa de abertura, quantidade de cliques e posso dar outros exemplos também, mas é muito importante mensurar, a partir dos resultados a gente consegue ou trabalhar, reajustar um plano de trabalho ou confirmar que realmente a gente está tendo resultado com aquele plano. Falar em resultados, não existe resultado sem pessoas, eu continuo insistindo que o capital humano hoje, em qualquer empresa, em qualquer instituição, é o item fundamental para o sucesso do negócio. E o que a gente tenta fazer aqui no InsiderCast, até para mostrar para a nossa audiência, é um pouco de inspiração de grandes profissionais, profissionais que atuam em grandes empresas, como você, Lu. A melhor forma de a gente mostrar isso é por meio que os nossos entrevistados mostrem um pouquinho do lado dele dos desafios que foram enfrentados, porque muitas vezes a gente só vê os louros, o que está acontecendo, as premiações, os cases, mas tem uma pessoa aí por trás, uma pessoa que tem medo, que tem a fragilidade, que tem os seus receios, e a gente tem notado isso, e é muito legal quando se compartilha isso, que essas pessoas acabam encorajando, como a gente fala, os insiders, os nossos ouvintes, que é possível atingir os sonhos com propósito, com os objetivos definidos, Lu, eu queria que você contasse um pouquinho dos seus desafios profissionais e como você conseguiu superá-los. Legal, legal, é verdade, Fábio, a gente sempre, a gente costuma visualizar muito, na verdade, os ganhos, os reconhecimentos, as promoções, a gente nunca enxerga o meio do caminho, porque todo mundo passou por algum momento de transição, como que chegou até aquele ponto. Então, assim, eu acredito que o meu maior desafio foi a minha ansiedade, a minha ansiedade durante o período de transição da minha carreira, então, principalmente quando eu fiz a transição de coordenadora, consultora, para gerente, então, era algo que eu esperava há muito tempo, era algo que eu me preparava demais, era algo, e era, mas também era algo que não acontecia, eu estava ali me preparando, e todos os dias eu me perguntava, o que que eu estou fazendo de errado, porque eu não estou conseguindo alcançar, aí eu já passei por essa etapa, já passei por essa etapa, já passei por essa etapa, e não acontecia, eu continuava no mesmo, no mesmo nível, e eu tinha uma ansiedade incrível, por que que isso não acontece, então, eu acho que, essa ansiedade, eu acho que atrapalhou muito, a ansiedade de entender que eu precisava me preparar, a certeza eu tinha, que eu precisava de me preparar, eu já sabia, mas que tudo acontece na hora certa, eu acabava não entendendo, porque isso, eu acho que é muito difícil para todos nós, é muito difícil entender que tudo acontece na hora certa, e hoje eu acredito muito nisso, eu acho que a gente precisa estar preparado, a gente precisa se preparar, e a gente precisa acreditar também, porque muitas vezes a gente também não acredita na gente, então isso acaba atrapalhando em alguns momentos, e eu vejo que hoje a ansiedade é algo normal em todas as pessoas, em todas as pessoas que estão ao nosso redor, então, principalmente em momento de transição de carreira, quando eu estou num nível, eu quero passar para um outro nível, e entender que o momento certo vai acontecer, mas você precisa estar preparado para aquele momento certo, e eu acredito também que a gente precisa se preparar para esse momento, e não só esperar que ele chegue, então muitas vezes a gente fica esperando, será que vai ser amanhã? Não, esquece, esquece que vai ser amanhã, que vai ser depois de amanhã, como eu vou me preparar para chegar lá? Primeiro, mais importante, acreditar na gente, no potencial, acreditar que a gente está preparado, buscar informação, ser curioso, e também buscar nosso equilíbrio, não adianta a gente focar no profissional 100%, e a gente esquecer de todas as outras casinhas que fazem parte da nossa vida, né, seja no pessoal, seja na família, seja a gente estar bem com a gente mesmo, então, a gente muitas vezes, a gente está muito bem no profissional, mas a gente não está bem no nosso pessoal, né, a gente não está equilibrado, e a gente precisa estar equilibrado, para poder receber algumas coisas, eu acredito muito, acredito muito nisso. Eu acho que é isso, eu acho que um dos meus grandes desafios foi trabalhar a minha ansiedade, e muita coisa aconteceu depois que eu aprendi a trabalhar essa ansiedade, eu aprendi que eu deveria estar bem comigo mesmo, aprendi que eu podia liberar a minha energia em algumas outras coisas, eu tive um tempo que eu foquei muito no trabalho, acordava seis horas da manhã, sete horas, eu já estava no trabalho, entregando, 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 entregando. A minha qualidade estava boa, talvez estivesse boa, mas e o resto? Será que eu estava feliz naquele momento, cem por cento? Talvez não. Hoje eu já separo a minha vida de uma outra forma, eu vou acordar, eu vou fazer algo para mim, eu vou malhar, eu vou me dedicar, vou fazer outras coisas, depois eu vou trabalhar, eu chego no trabalho com uma outra cabeça, separo o final de semana para trabalhar outros itens, então, dessa forma, eu consigo oxigenar, eu consigo ter novas ideias, e eu percebo que as pessoas que trabalham comigo, que tem momentos de descompreensão, entregam de uma forma diferente, e muitas vezes isso não fica muito claro para todo mundo. Lu, eu queria aproveitar esse momento que a gente está falando dos teus desafios, da Lu pessoa física, vamos dizer assim, e eu queria te fazer uma pergunta, o que essa Luciane diria para a Luciane que está lá na frente, qual que é a expectativa da Luciane daqui, vamos colocar um tempo mais curto, vai, um ano, o que que você espera, o que que você vislumbra, você que já passou por tantos desafios e reconheceu um, um soft, entre aspas, soft skill, que não é um soft skill, que é a ansiedade, né, que eu compartilho desse mesmo, entre aspas, defeitinho, o que que você espera para o teu futuro daqui para frente? Eu acho que o principal, Bárbara, é chegar lá na frente e perceber que tudo que eu fiz me levou a ser uma pessoa melhor, não importa o cargo que eu vou estar, a posição, aonde eu estarei, mas eu acho que o mais importante é saber que eu estou melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa melhor com o mundo, com outras pessoas, acreditam muito nisso, o Fábio falou bastante disso no início, então, para mim, hoje, a partir do momento que eu tenho, eu tenho várias pessoas na minha equipe, conheço várias pessoas que são parceiras de trabalho, tenho pares, então, eu sempre espero acrescentar alguma coisa, eu procuro aprender e também ensinar, porque eu acredito, eu acredito que a vida é, ela tem os dois lados, sabe, você vai sempre aprender e você vai sempre ensinar, eu falo muito isso para a minha equipe, tento dividir isso muito no dia a dia, eu sempre falo que eu não construo a área sozinha, a área é sempre construída por todos nós, porque senão nós não teríamos várias pessoas lá na área se dedicando em atividades diferentes, mas eu espero lá na frente olhar e ver que tudo fez sentido, que realmente eu construí algo bacana, algo robusto e que me fez melhor, não importa a posição que eu esteja, hoje eu não tenho mais ansiedade, eu posso falar que eu não tenho mais ansiedade de cinco anos atrás, hoje eu consigo entender que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Eu acho que ansiedade é um mal do século, e eu vou até fazer uma pequena brincadeira aqui, eu acho que vai ser o grande mal do profissional de comunicação, porque a gente, como nós trabalhamos num nicho de mercado muito dinâmico, a gente naturalmente, se a gente não se vigiar, a gente desenvolve ansiedade sim, a gente precisa dos nossos momentos de meditação, de reflexão, precisa sempre fazer atividade física, é muito importante, porque senão, se ficar só focado no trabalho, a gente pira. Luciene, o papo foi muito bom, mas infelizmente a gente está acabando, mas antes de acabar, eu gostaria de te pedir um recado final, e que você pudesse deixar as redes sociais para os ensaios e eles entrar em contato com você. Legal, foi muito bom mesmo, gostei muito de estar aqui com vocês hoje, eu acho que, primeiro, minhas redes sociais, vocês podem me encontrar facilmente como Lu Testone no meu Instagram, ou Luciane Testone França no LinkedIn, estou lá, aceito todo mundo, me conecto com todo mundo, estou aberta aí para a gente poder discutir, ou conversar, ou se conhecer, sou super aberta aí para ter contatos novos. eu acho que o maior recado, o maior dica que eu posso deixar para todo mundo, traçem metas, eu acho que, eu acho que é muito importante a gente ter as nossas metas, sabe, onde eu quero chegar, e de que forma que eu quero chegar, não existe uma meta se não tiver um plano de como chegar lá, uma meta como, sem um plano, é só, é só um desejo, né, acaba não sendo uma meta, então, traçem metas, criem plano, e foquem, que com certeza vocês vão ter resultados. Se eu tenho o desejo de crescer na carreira, qualquer, qualquer pessoa se tem o desejo de crescer na carreira, como que eu posso fazer isso? Traçem as metas, o plano, que eu tenho certeza que vocês chegam aí com resultados satisfatórios, né, ninguém chega a caminho nenhum, ninguém chega a um caminho diferente, você faz tudo igual, você precisa fazer diferente, então, eu acho que a minha grande dica aí é traçem as metas e traçem um plano. E é isso, gente, obrigada, gostei muito do papo, foi muito bom, e até mais. Luciane, muito obrigado, foi uma honra te receber aqui no Insidercast, Bárbara, Clayton, eu só queria deixar uma mensagem, como a gente falou de cliente, deixar uma mensagem que eu gosto muito do Zig Ziglar, que é um escritor e vendedor, que ele fala o seguinte, pare de vender e comece a ajudar, isso me marcou bastante. Clayton, chamo você aí da sua nave. obrigado, obrigado, Fábio, obrigado, Bárbara, obrigado, Luciane, por ter citado o nosso convite, e chegamos ao final do episódio, se você gostou, nos procure nas redes sociais, nós estamos no Instagram, é arroba Insidercast, nós também estamos no LinkedIn, também Insidercast, e nós estamos também no YouTube, Insidercast também. E se você quiser entrar em contato com a gente, nós temos um e-mail de contato, contato arroba insidercom.com E por aqui, eu vou ficando, e eu agradeço a você que nos assistiu até aqui. Tchau.